...importantes todos na vila contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. Roubada de bola do Ibsen. Trabalhou com o Neymar. Neymar protege do lado esquerdo, dá uma penteadinha na bola, aquela passada com o pé sobre ela. Na sequência ganhou. Torcida gosta. Ele joga pro Elano. Elano tentou o levantamento. Linda a bola pro Borges, a chance! Gol! Gol do Santos! E é de Borges, número 9! Uma enfiada magistral do Elano! E o Borges, com a técnica que o caracteriza, dominou. Já botou na frente pra finalizar. Lado de dentro do pé. No cantinho esquerdo do Felipe. E chamando os companheiros pra comemorar. 4 minutos e meio do primeiro tempo, Borges. Renato protege do lado esquerdo. Recuperação de poste de bola do Flamengo. Foi virar mal o Renato. Levou de presente pro Neymar. Ele ajeitou pro Ganso. Tem o Borges livre. Devolveu. Bolão pro Neymar. Tocou por cobertura. Voltou pro Neymar. Felipe defendeu. Agora o Borges! Borges! Gol! Gol! O do Santos! Outra vez, Borges, número 9! Bola do Ganso pro Neymar. Grande defesa do Felipe. Neymar tentou, a bicicleta não conseguiu. E aí uma puxadinha caído. Que visão teve o Neymar! E o Borges também. Que ele me parece que ficou esperando atrás da linha imaginária da bola. Pra não ficar em posição de impedimento. E o Muricy comemora. O Santos faz 2 a 0 com 16 minutos. De novo, olha o toque do Neymar agora. E o Borges se apresenta pra empurrar pro fundo do gol. 2 a 0 pro Santos, Júnior. É uma jogada errada, né, Luiz? Você narrou, né? A virada de jogo do Renato. Aí o Léo. Neymar. Facilidade do Neymar. Vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar. Protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar. Que golaço! Gol! Gol do Peixe! Uma obra-prima de Neymar número 11. Foi flanando, levitando, recebeu do Borges. Tirou o Ronaldo Angelim com enorme facilidade. Na saída do Felipe. Na saída do Felipe. Empurrou pra rede. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. É o terceiro do Santos. Quer dizer, a zaga tava novamente em formação. Eu só não consigo entender o seguinte. O David Braz e o Ronaldo Angelim. Foi a dupla de zaga que jogou o campeonato de 2009. O final do campeonato brasileiro. Inclusive com os dois fazendo o gol. Luiz Antônio cruzou. Sobrou pro Ronaldinho. Gol! Do Flamengo! Mais uma vez, Luiz Antônio foi no fundo, cruzou. O Rafael falhou e o Ronaldinho não perdoou. 28 minutos. Ronaldinho. Mas o sexto gol dele no campeonato brasileiro é um dos artilheiros. Sinal ao lado do Borges, do Montijo, né? Do Cruzeiro. O Borges com os dois de hoje também é um dos artilheiros. Ronaldinho. Pois é, a diferença continua de dois gols pro Santos. Estamos ainda com nem meia hora de jogo, Júnior. É uma quarta-feira gorda do campeonato brasileiro. Aí o Luiz Antônio. Recebeu o Renato. Montou um chapéu em cima do Arouca. Arrumou pro David. Vira o jogo na direita pro Léo Moura. Léo Moura vai pro fundo. Fez o cruzamento. Tiago Neves! Gol! O do Flamengo! Léo Moura cruzou. Tiago Neves a para bonito de cabeça pra estufar a rede do peixe. 31 minutos do primeiro tempo, meus amigos do Brasil. Cinco gols de dois times recheados de jogadores que tem muito talento. Mas olha o Neymar, é bom de ver Neymar, Ronaldinho, etc. O Neymar vai levando. O Willis dá marcação e o Juiz vai marcar o pênalti. 42 minutos. Aí a concentração do Elano. Autorizado o Elano pra cobrança. Partiu o Elano. Pé direito. Felipe! O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. Vai Ronaldinho pra fazer a cobrança do escanteio. Teve de tudo no primeiro tempo. Ronaldinho pra bola. Fez o levantamento. Desvio! Gol! O de David para o Flamengo! Ronaldinho na cobrança. David! O desenho de cabeça, o giro perfeito para dar um toque. E mandar pro fundo da rede do Santos. Não quis comemorar porque jogou no Santos. Pedi o calma pros companheiros. E tá tudo igual no jogo incrível da Vila Belmiro. Aí recebe o Thiago Neves. Passe errado do Thiago Neves. O Willis pressionou a saída de bola do Ganso. Que trabalha na esquerda com o Léo. Aí o Léo fez o corte e ganhou bem do charadeiro Léo. Léo continua com ela. Tentou pro Ganso. Agora passa. Vai sobrar com o Neymar. Botou na frente o Neymar. Na chance do gol. Bateu bonito. Gol! Do Santos! Com a marca de Neymar, número 11. Tirou o David Braz com enorme facilidade. Escolheu a solução correta. Um toque sutil. Pra mandar pro fundo da rede. Cinco do segundo tempo. Neymar, número 11. Thiago Neves pra bater de pé esquerdo a 19 metros e 90. O Ronaldinho pra bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos. Que tá protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção. Ronaldinho bateu. Gol! 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 Gol do Flamengo! E esse gol leva a grife do Gaúchinho. Esperou a barreira saltar. E com enorme perfeita e eficácia e inteligência. Tocou no cantinho. Pra balançar a rede do Santos. E deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro. De todos nós. Na construção de uma sociedade muito mais legal, muito mais justa, muito mais igual. David. Ronaldinho tá do lado esquerdo. Thiago Neves também. Thiago Neves. Ronaldinho tá desmarcado. Thiago levou. Tocou pro Ronaldinho. Pro pé direito. Bateu. Gol! Do Flamengo! Com a assinatura de Ronaldinho Gaúcho. De Thiago Neves pra ele. A bola ainda desviou no Arouca. E foi pro fundo da rede do Santos aos 35. Oitavo dele no Campeonato Brasileiro. E uma virada impressionante do Flamengo dentro da Vila Belmiro. No jogo que eu já disse, entra pra história. É um jogo pra sempre. Cinco pro Flamengo, quatro pro Santos. Independentemente do que vier a acontecer.